E aí, rapazes aqui assistindo o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E esse vídeo tem uma proposta um pouco diferente. Pra quem acompanha as lives do Aftermath na Twitch TV, a gente gravou um programa onde eu explico a importância dos rankings e como o Ludopedia e o BGG fazem os cálculos pra rankear os seus jogos. Trocamos uma ideia sobre um monte de coisa. Sobre algumas fraudes que já rolaram no Ludopedia, de jogo que de repente apareceu no top 1 do nada. A gente foi ver que tinha um monte de votação fake. Enfim, um monte de coisa estranha acontecendo. Esse programa foi gravado, mas eu não sei se ele vai sair no YouTube algum dia. E depois dessa pauta, veio a ideia desse vídeo que vai ao ar hoje. Eu tava deitado na cama, pronto pra dormir, e aí vem na minha cabeça. Pô, escolher os 10 melhores, isso é mole. Você vai escolher a nata da nata do Biruleib do que do Gortil ali, cara. Fica muito fácil você selecionar isso. Mas se você tivesse que escolher, seguindo uma ordem, seguindo um padrão, tipo, não é o que você quer. É um entre esses aqui, depois um entre esses outros. Aí eu fiquei pensando. Imagina se eu tivesse que escolher 10 jogos, e esses 10 jogos eles tivessem que respeitar a ordem do top 100 do BGG. Então eu teria que escolher um entre o 100 e o 91, depois escolher outro jogo do 90 ao 81, e assim até chegar no top 10, só podendo pegar um a cada 10. E vamos supor que foi um gênio que me propôs isso, que eu pudesse instalar o dedo, pensar no jogo, e o jogo já aparecesse setup, pronto, em cima de uma mesa ludotable bonitão, com Coca-Cola, pizza, tudo pronto pra gente poder curtir uma night de jogatina com os amigos. Aí eu falei, cara, como é que eu vou escolher isso? É muito fácil eu escolher meus 10 jogos melhores, mas se eu tiver que filtrar dessa maneira, pegar um a cada 10 no Board Game Geek. E eu escolhi o Board Game Geek porque ele tem mais tempo, ele tem um ranking mais maduro, mais consolidado, com uma quantidade absurda de jogos, e por isso que eu acabei optando por ele, também por ter opções de pegar jogos gringos, jogos que não foram lançados no Brasil, que às vezes não aparecem entre os 100 do Ludopedia. Então eu propus essa brincadeira pro pessoal que assiste as lives do Aftermath na Twitch TV, e a gente fez junto. E esse programa é uma versão corte, né? É uma versão editada do que foi ao vivo. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero lembrar você que se você quer se tornar apoiador do Aftermath, é só você ir no PicPay e procurar por AftermathBG, escolher qualquer plano que já ajuda a gente absurdamente. Lembrando também que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual, aonde você pode, no site agora, comprar, que o Lucas vai despachar pra todo o Brasil. Há turnos que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores aqui do canal, caneca, porta-dado de couro que não rasga, camisa que usa nos eventos, um monte de coisa bacana. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componente bacanudo pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. E lembre-se, a gente faz live todos os dias na Twitch TV, sempre que a internet permite. E agora o Aftermath tem um Twitter, aonde tem conteúdo exclusivo junto com o Instagram lá, sempre postando coisas todos os dias no Twitter do Aftermath. Beleza? Então vai lá, segue o Aftermath nas redes sociais, dessa moral, vamos pro vídeo. Os 10 últimos do Top 100 do Board Game Geek, o centésimo lugar, Forbidden Stars, depois Star Wars, X-Wing Minitri, Yokohama, Lords of the Rings, Journey in the Middle-earth, o Forbidden Stars não foi lançado no Brasil, Star Wars, X-Wing, Yokohama, e o Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-média, foram lançados no Brasil, Lorenzo, também lançados no Brasil, Champions of Midgard, tá naquele vem, não vem, chega, não chega, Kemet já foi lançado, e vai vir edição nova por aí, Grand Austria Hotel, já foi lançado, Pandemic Iberia, e Pandemic Normal, todos eles já lançados no Brasil. Então daqui, a única coisa que não teria pra eu pegar no Brasil, seria o Forbidden Star. Beleza? um diferente deles. Mas vamos lá. Cara, os dois Pandemic eu passo. Por que que eu passo? Porque pode ter um Pandemic Legacy na frente aí, e ele pode virar uma opção, se não tiver outros nove jogos bons. Então, Pandemic Legacy vira ali. E também porque o Pandemic, eu nem sou tão fãzão assim dos Pandemics, né? Eu acho Pandemic legal, um cooperativo bacana, mas não é uma parada que... O Grand Austria Hotel, gosto, gosto bastante, mas é aquela premissa minha, de que eu falo com um monte de amigo meu aqui no Rio de Janeiro, que eu já bati papo com a maior galera, e já falei. Se é pra jogar o Grand Austria, eu prefiro jogar o Space Cantina, sacou? Tanto que eu tenho Space Cantina na minha coleção, e o Grand Austria não tenho mais. Kemet, gosto, acho maneiro, a primeira lição que veio pro Brasil, veio pela Galápagos, e agora vem a do financiamento coletivo, pela Conclave, que participou, né? Até o momento, né? Desses aí, do Pandemic pra cá, Kemet seria o que eu pegaria pra mim. O Champions of Midgard, eu gosto dele, só que como eu falei, se eu não me engano, teve algum vídeo, de review que eu fiz recentemente, acho que foi o que a gente conversou sobre o lance do ranking, o Champions of Midgard, eu gosto dele, mas existe uma configuração randômica de prédios lançados, de prédios colocados na mesa, que pode dificultar absurdamente o desenvolvimento do jogo, no que tange ali o porradeiro, de você entrar em combate com os monstros, e combate com os trolls, pra poder conseguir ganhar os pontos e tal, porque você não consegue recrutar dados de combate, cara. Isso vai depender, se eu não me engano, ele tem no cantinho do tabuleiro, no cantinho esquerdo, direito do tabuleiro, tem os prédios que são randômicos, dependendo da partida, vai ter um prédio diferente. E pode acontecer isso, pode acontecer isso, de não sair o prédio de machadinho, e você ficar com o espaço restrito, pra conseguir os dados de combate. O próximo, Lourenço e Magnífico, Dessa lista toda, é um jogo que tá no meu top 100, tem no Brasil, e eu mantive na coleção. Tá aqui ainda. É um jogo que eu gosto bastante, de como ele faz o lance da seleção dos dados, a divisão da sorte do jogo. Você não é só um cara que tem sorte ou azar, todo mundo compartilha da sorte e do azar. Então, Lourenço e Magnífico, tá aí, teoricamente, desses todos aí, seria o que eu pegaria até agora. Dronas na Terra, o Senhor dos Anéis, Dronas na Terra-média, infelizmente eu não joguei, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, ainda não achei o meu jogo preferido de Senhor dos Anéis. Muita gente diz que vai ser a Batalha dos 5 Exércitos, caraca, quando tu jogar a Batalha dos 5 Exércitos, a vida vai mudar, e caraca, tu porra, blá 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 blá. Mas eu queria uma parada mais skirmish, quando a gente diz skirmish, é aquela escaramuça, com menos peças, mais próximo dos personagens. E eu acho que o Senhor dos Anéis, Dronas na Terra-média, seria o jogo que vai me dar essa vibe, que vai me vender essa parada, que vai fazer o Fabrício, porra, agora temos um bom jogo de Senhor dos Anéis, mas eu ainda não tive a oportunidade de jogar, gostaria de jogar. Próximo, Yokohama, Yokohama é um jogo que eu gosto bastante, ficou aí no meu top 10 de alocação de trabalhadores, e tabuleiro modular, gosto bastante dele, não tenho ele, não é um jogo que eu joguei bastante, depois, de um certo tempo, a Fiel, a gente pegou Yokohama no financiamento coletivo, então chegou bem antes, bem antes, cara, de chegar no Brasil, a gente já tinha jogado direto, já tinha feito review e tal, e é um jogo que eu gostei, mas tipo assim, não é o meu, porra, caraca, eu preciso de Yokohama, sacou? Não é. Star Wars X-Wing Minators, eu gosto absurdamente, é um jogo que quando eu vi que ia ser lançado, meus olhinhos brilharam, eu quis absurdamente ser dono de um X-Wing Minators, tanto que quando ele foi lançado, eu tinha viajado para Vegas, ele foi lançado na Gen Con, não foi isso? Foi na Gen Con em agosto de 2012, quando eu cheguei em Las Vegas, em novembro de 2012, tinha muito X-Wing na loja, eu comprei muita coisa de X-Wing, muita coisa de X-Wing. Pena que virou 2.0, o cenário no Brasil foi meio morrendo, mas eu gosto muito da mecânica de escolher a sua manobra, para você revelar, fazer as coisas acontecerem, você montar a sua nave, com os equipamentos, isso é bem maneiro. O último, Forbidden Star, é outro grande candidato a ser escolhido nesses primeiros 10 aí. Por quê? Porque na implementação do StarCraft, que é um jogo que ficou out of print, que é baseado no jogo eletrônico, o Forbidden Star é uma readaptação, é uma reimplementação das regras do StarCraft, e é baseado em Ohammer 40K. Ele só não é o must-have do Fabrício, porque não tem Necrons na caixa básica, não tem Necrons, porque se tivesse Necrons, não tinha deixado a Fiel vender. E como eu acabei de falar, já tive a oportunidade de jogar Forbidden Stars, o Márcio comprou na Fiel, e a gente acabou vendendo, por não ter gostado muito do gameplay, do desenvolvimento do jogo. Eu fico numa dúvida muito grande entre dois, pra ser bem sincero. O Lorenzo e Magnífico, que eu já sei que eu gosto, que é um jogo preferido meu, que é um baita jogo, e o Senhor dos Anéis, como experimento. Cara, eu, Fabrício, como jogador, eu pegaria o Lorenzo e Magnífico sem pensar. Era ele que eu ia pensar. Eu vou pegar. Mas eu tenho certeza que outros amigos meus pegariam o Lorenzo também. Cacá pegaria o Lorenzo, Fácil, o Leandro Nunes pegaria o Lorenzo, o Lucas Amiune, o Zé, o Zobin gosta de rolamento de dado, mas eu não sei se ele pegaria. Mas o Zé e o Lucas, eu tenho certeza que eles pegariam o Lorenzo. Então eu, Fabrício, desses aí, eu vou escolher o Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-média. Vamos continuar. Do 90 ao 81. Cara, aqui é o bom que cabe na tela direitinho, né? Ó, aqui é a Chapequente, hein? 90. Dominion. Depois, Paladinos do Reino Ocidental, The Crew, The Quest for Planet Nine, Trajan, Sherlock Holmes, Consulted Detectives, Tears e Euphrates, Whole for the Galaxy, Invasores do Mar do Norte, On Mars e Codenames. É complicado, porque tem dois jogos aí que são no Top 100. Caraca, é complicado. E tem um que eu quero muito, mano. E tem um que eu quero absurdamente nessa lista. Mas vamos lá, vamos um por um. Codenames, poderia ser o selecionado, porque é um dos melhores party games que eu já joguei. Ele tá ali no meu Top 10 de party games. E seria bom ter na lista um party games maneiro pra você poder chegar e jogar com seus amigos. Ainda mais o Codenames que não tem limite de pessoas, né? Tu chega, separa, metade pra um lado, metade pro outro e vai embora. e ainda mais no cenário de Top 100 do BGG, eu não sei se aparece outro party game tão bom aí no meio do caminho, pra você ter e jogar com ela e se divertir. Próximo da lista, um grandíssimo candidato, eu diria talvez um candidato mais forte desses 10 que é o Walmars. Sou putinha do Vital Lacerda? Sou. Quero jogo? Quero jogo. O preço é proibitivo? O preço é proibitivo. Mas quero. Quero jogar um jogo do Vital que seja de construção e expansão de uma civilização em Marte, de uma cidade marciana. Se eu já jogo Lisboa, já fico maluco, imagina uma parada com ficção científica. Vou pirar. Próximo da lista, Invasores do Mar do Norte. Não é um jogo que eu gosto, já falei isso várias vezes. É um jogo que eu acho bem bacaninha, bem ok, mas não sou mega fã dele. Não sou mega fã. Acho muito interessante a mecânica de alocação dos trabalhadores, né? E da retirada deles pra você poder ganhar os produtos e tal. Mas não é um jogo que me domina, não. Ele, com certeza, Rides of the North Sea não seria um jogo que eu selecionasse. Roll for the Galaxy. Gosto muito do Racing. Jogo o Roll for the Galaxy no Board Game Arena, só que eu acho que ele é muito complicado. Ele não é um jogo muito palatável pra mim. Eu não vou me sentir assim, confortávelzão, tranquilão, jogando um Roll for the Galaxy. Mas enfim, cada um que sou cada qual, né? Mas provavelmente não escolheria. Tigre Zelfrat já tem no Brasil. Não escolheria ele porque eu quero jogar antes de poder escolher. Não joguei ele, não joguei. Tigre Zelfrat. Eu acho que já tem aí. Sherlock Holmes consult detectives. Determos, murders and other cases. Forte candidato junto com o Mars. Ele só não é mais candidato do que o Mars porque o meu brother Zé Amado tem. e o meu brother Zé Amado ele é fanático por Sherlock Holmes. Então qualquer lista aonde você tem um jogo de Sherlock Holmes pra ser escolhido entre 10, 20, 30 jogos, o Zé vai escolher o jogo do Sherlock Holmes. Então eu posso ficar tranquilaço que esse Sherlock Holmes ia estar na lista do Zé e eu ia poder jogar depois. Depois o Trajan que eu não joguei. o The Creel eu não joguei mas um monte de amigo meu jogou e fala que é sensacional. O Lucas Amado ele tem uma frase muito séria é impossível um jogo que seja sueca cooperativa seja bom porque o The Creel é isso é um jogo de vasa só que cooperativa. Eu me questiono se seria bom ou não mas eu quero jogar pra poder conhecer. Mas não é um jogo que esteja batendo de frente aí com o Mars não. Depois vem o Paladino do Reino Ocidental também que é outro que não me enche os olhos. O último que eu vou falar talvez seria o mais complicado de todos que seria o Dominion. O Dominion pra bater de frente ele é um clássico ele é o pai do deck building no jogo de tabuleiro gosto muito dele quero jogar muito ele mas ele bate de frente com o Mars que é um euro pesado casca grossa tarja preta do Vital Lacerda. então numa reta final eu teria três pra escolher Codenames ou Mars ou Dominion um desses três um desses três Dominion iria pelo cônjuge da obra por tudo que ele fez pelo cenário de Jorge Tabuleiro o Codenames ele entraria pelo fator gameplay de grande número de pessoas de dividir a mesa com a maior galera e ser muito divertido mas eu Fabrício no meu gosto já que eu não peguei o Lorenzo no último peguei um pra experimentar aqui eu vou pegar o meu jogo então entre o 81 e o 90 eu pegaria o On Mars então do 80 ao 71 olha isso aqui tá difícil na 80ª posição Russian Hailhurst depois Patchworks arquitetos do reino ocidental The Cracks of Kiddelenburg Battlestar Galactica Troia Expansão do Domínio Isles Ion Ion Ends Mombasa e Rising Sun cara pra mim é o mais difícil até agora né das duas que a gente já escolheu esse é o mais difícil Rising Sun ótimo controle de área gosto absurdamente dele ótimas miniaturas mecânica de seleção de ações maneiríssimas outro patamar de jogo você tá acostumado a jogar vários jogos aí mas a seleção de habilidades do Rising Sun é outra parada Mombasa seleção de ações maneiríssimo né alocação das ações o esquema de voltar as cartas pra mão são sensacionais como eu já falei N vezes algumas partes do tema me incomodam eu não me sinto bem o que não diminui nada em um jogo a El Zend já chuto fora não conheço no jogo e dificilmente vai ser algo brilhante que desbanque o Mombasa domínio e intrigue também não não entra numa de de bater de frente com o Mombasa o Troie talvez bata de frente com o Mombasa eu gostei muito do Troie achei ele bem interessante só que agora já tem versão nova dele sci-fi tem uma repriminaçãozinha dele aí então o Troie poderia bater de frente com o Mombasa mas acho difícil Battlestar Galactica ele entra como um ótimo jogo cooperativo um dos melhores jogos cooperativos que eu já joguei contra o Traidor sacou? mas como eu já peguei o Senhor dos Anéis lá atrás que já é um cooperativo eu não pegaria o meu terceiro pique e um outro cooperativo o The Quacks é um baita de um push or luck gostei absurdamente é um dos poucos jogos que o Zombie comprou que é realmente bom porque se o Zombie sabe fazer meu irmão é comprar jogo ruim mas o The Quacks ele comprou e é muito bom gosto bastante mas não derruba o Mombasa arquitetos do Reino Ocidental pô meu irmão o estagiário do Mombasa não faria o arquiteto do Reino Ocidental Patchwork um dos melhores jogos para duas pessoas poderia entrar nessa lista se eu estivesse procurando um jogo para duas pessoas o Ruston Hayholds talvez seja o único daí que poderia tirar o Mombasa mas o Ruston Hayholds ele é um jogo eu fico com o pé atrás dele absurdamente por causa do esquema de pontuação dele daquela parada de tu dar 50 voltas tu tá no penúltimo round tá 110 a 105 no último round vira 350 a 325 eu acho bacana como o jogo evolui você contrata novos engenheiros para trabalhar para você como é que você vai construindo as rodovias ali e o que você pode atender eu acho aquilo muito maneiro mas ninguém tira o brilho do Mombasa então nessa lista aí do 71 a 80 sem a menor sombra de dúvida Mombasa cara olha só aonde eu parei olha os dois do meio dele na 70 Eldritch Horror na 69 Agricola na 68 o Crocnoli na 67 Twilight Imperium 3 na 66 El Grande na 65 Lisboa 64 Marvel Champions The Card Game na 63 Kylos na 62 Maracaibo e na 61 Clank Backbuilding Game cara na verdade eu tenho dessa galera aí eu tenho pena do Clank do Kylos a versão de 2005 nem tanto porque a versão mais nova é um pouco melhorzinha pelo que me falaram mas a única que eu tenho pena aí é do Clank que é um jogo que eu gosto bastante e que é um jogo que eu escolheria para ficar comigo para jogar do lado B do tabuleiro ali porque eu acho que não tem como eu escolher algo que não seja Lisboa ou El Grande Maracaibo gostei gostei mas não me dominou para mim não foi essa parada toda a galera correu atrás teve um hype forte esgotou no Brasil zero problemas mas não é um jogo que eu tipo assim achei sensacional o Kylos eu conheci no início da quarentena Marvel Champions The Card Game acho maneiro não joguei obviamente mas acho maneiro pelo que eu vi só que é um LCG é um Living Card Game esquece o Living Card Game no Brasil não vai firmar aí vem Lisboa e El Grande o Lisboa é top 6 e o El Grande o El Grande é meu top 2 só isso TI3 não faço nem fico assim ai TI3 caraca o que vai ser meu TI3 e tal nem 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 entro nessa o Croc Nole também nada o Agricola a edição revisada eu já falei meu preferido é o Caverna então ele não ele não ser selecionado também não me dói o Edrit Horror é meu preferido entre o Arkham Horror é não é meu preferido do Cthulhu então cara a parada é Lisboa e El Grande qual desses dois? El Grande meu área contra o preferido top 2 da vida Lisboa top 10 na verdade é top 6 sexto colocado no meu ranking é um dos melhores jogos baseados em história bem provável que seja meu top 1 do Vital Lacerda só vai perder se eu achar o o vinhos assim essencial os contras quais seriam os contras? os contras El Grande não tem português então jogar com os amigos aqui que não soubessem inglês é complicado porque as cartas tem um monte de paradinha essa cópia do El Grande é a cópia simples dele é o básico de 95 não tem nenhuma expansão qual é o problema do Lisboa? caixa grande pesado e com nível de complexidade maior é aquele jogo que tu não vai jogar uma vez por semana vai jogar uma vez por mês o meu sonho era jogar Lisboa uma vez por mês mas isso aí só quando eu for casar e a pessoa que casar comigo se amarrar em Lisboa pra gente poder jogar dentro de casa toda semana será que nos próximos pra cima tem o El Grande Big Box pra eu selecionar? galera El Grande pique tá feito eu pego o El Grande por que eu pego o El Grande? porque é um jogo que vai caber 5 amigos meus é um jogo que um monte de brother meu curte também sacou? vai ser fácil de fazer o setup eu vou jogar ele mais vezes do que o Lisboa então El Grande é o meu pique do 61 ao 70 no 60 Terruti Wakan depois Lords of Waterdeep Five Tribes no 58 Clay Flowers Clay Flower no 57 Two Many Bones no 56 Dominantes Pieces no 55 Fields of Arles no 54 53 The Galax 52 Race for the Galax e no 51 Seven Wonders aqui é muito água de salsicha tirando Five Tribes que é meu top 10 e que seria pique certo o resto é meio tipo Seven Wonders beleza tá no meu top 100 é um ótimo jogo pra se jogar com bastante pessoas Race for the Galax um ótimo card game o The Galarist me abala porque é o segundo jogo do Vital que eu vou deixar passar é um jogo dele que eu gosto bastante o Fields of Arles eu não joguei não não o que eu joguei foi o War at Labora Dominantes Pieces nunca joguei talvez ele fosse um que oh caraca vai deixar o Dominantes Pieces passar e tal Too Many Bones se eu não me engano o Lucas Samyune tem nunca joguei Keyflower não me dominou já joguei Five Tribes é o único nessa lista que é meu top 10 Lords of Waterdeep selecionaria por causa da temática ele tem um apelo muito forte por ser baseado no universo do D&D e é um bom jogo gostoso de jogar tenho jogado bastante a versão digital dele aí nessa quarentena gosto muito e o último Terruti Wakkan que é um bom jogo quem desbancaria o Five Tribes que é meu top 10 cara acho que pela primeira vez eu vou ter que pensar fora do meu top 10 do meu gosto pessoal e como esse é meu 1, 2, 3, 4 meu quinto pique então já peguei um cooperativo que é o Senhor dos Anéis na Terra Média um pesadão On Mars outro médio pra pesado Mombasa tudo 4 player e peguei o El Grande se eu pegar o Five Tribes é mais um jogo de 1 a 4 pessoas eu tenho que começar a pensar em ter ferramentas pra jogar com mais pessoas e ter um jogo mais popular mais family então agora eu vou de Seven Wonders eu abro mão do Five Tribes que é meu top 10 que entraria fácil em qualquer pique meu mas como eu tenho que escolher somente um e tenho que ter isso na minha coleção pra sempre pra poder jogar com a galera o jogo o meu quinto pique é o Seven Wonders sem dúvida Seven Wonders então vamos lá do 50 ao 41 Cidades Submersas tem no Brasil Android Netrunner não tem Anacroni tá pra chegar Robson Cruz tem no Brasil 46ª colocação As Viagens de Marco Polo tem no Brasil 45ª Azul 44ª Eclipse depois Le Havre Clãs da Caledonia também já foi lançado no Brasil e Through the Ages a Story of Civilization que tem uma new story já lançada no Brasil pela Devir o TTA esse aí é o mais antigo o mais novo vai aparecer daqui a pouco aí Clãs da Caledonia grande candidato a vaga é meu top 20 gosto absurdamente dele um dos melhores jogos econômicos que eu já joguei pegaria Clãs da Caledonia fácil pegaria Clãs da Caledonia fácil pra mim é o cara que tá ganhando aí Le Havre gosto acho maneiro Na 4-4 Eclipse que eu descarto completamente também aí Azul Azul abala a relação com Clãs da Caledonia que o Azul é um ótimo Family Game é um ótimo jogo pra chamar a família pra introduzir a família nos jogos é bonito pra cacete mas cara não derruba o Clãs do jeito que eu sou tarado por jogo mais pesadinho médio pra pesado eu pegaria o Clãs da Caledonia até agora Liagem de Marco Polo preciso rejogá-lo Robson Cruz Cooperativo já peguei lá eu vou botar sempre na conta da Terra Média quando apareceu algum cooperativo já perceberam isso mas o Robson não consegue tirar o Clãs da Caledonia agora talvez o único que pudesse bater de frente com o Clãs da Caledonia é o Anachron que pra mim é um dos melhores jogos que utilizam Viagem no Tempo como mecânica e entrega isso numa perfeição absurda e o Anachron que tá pra chegar no Brasil aí Android Netrunner talvez eu pegasse o Viagem de Marco Polo antes do Android só pra poder experimentar e ver se eu gostei não Cidades Submersas joguei uma vez joguei até com o Kaká achei interessante achei maneiro mas nada que me dominou muito não a minha dúvida nessa lista nesses 10 aí ficaria entre o Anachron e o Clãs da Caledonia o Clãs da Caledonia sendo um puta jogo econômico muito bom e o Anachron sendo um baita jogo de alocação de trabalhadores cara não vou inventar que eu ia fazer o básico o PIC SAFE aquele PIC que tu vai pegar ali vai garantir vai ficar lá vai ficar parrudinho que é pesado pra cacete dentro da caixa Clãs da Caledonia é meu sexto PIC do 41 ao 50 é o Clãs da Caledonia que eu pego do 40 ao 31 a gente vai ter que criar uma nova regra agora mas vamos lá na quadragésima posição é Merdel depois na 39 Mac sem Minions Mac versus Minions depois Star Wars Imperial Assault T-Shoken Power Grid Kingdom Death Root Pandemic Legacy Season 2 Blood Rage e Mentions of Madness bem Mentions of Madness eu já tiro da fila mais uma vez botando na conta dos Jornadas na Terra-Média que tem lá Blood Rage talvez entrasse se eu não tivesse pego o Rising Sun lá atrás mas como eu já tenho o Rising Sun não vou pegar o Blood Rage não vai chegar e botar na rede social Fabrício disse que Blood Rage é cópia do Rising Sun eu não estou falando isso eu estou falando que o Rising Sun já deu o pique já peguei e sou feliz por ter escolhido ele lá atrás e eu não escolheria o Blood Rage agora caso eu tivesse pegado o Rising Sun lá atrás porque ele ia entrar na conta do El Grande já eu peguei o El Grande e preciso de mais controle diário Pandemic Legacy Season 2 olha o Pandemic aquele esquema que eu falei não peguei o Pandemic lá atrás mas como já tem o Season 2 aqui talvez seja uma oportunidade eu pegar e acabo conhecendo o Pandemic Legacy Root talvez entre aí para abalar Kingdom Death Monster é um jogo que eu já gostei muito hoje eu não tenho muita paciência para jogar porque para mim ficou muito repetitivo mas é um bom jogo a regra que eu falei nova é o seguinte o gênio disse que você não pode vender os jogos que você escolher que senão eu daria a pique no Kingdom Death aqui e venderia ele e ganharia uma grana forte Power Grid bom jogo de leilão T-Soken gosto muito do esquema da Tractana Star Wars Imperial Assault não tem como bater de frente com os outros por mais que seja um cooperativo que eu vou jogar com a galera cooperativamente Mac vs Minions não vem para o Brasil e quase que eu tive a oportunidade de pegar o Everdeon já joguei joguei pelo que está constando aqui já joguei 3 vezes joguei a versão do Henrique que está aí no chat que pegou a cópia do do Kickstarter cara talvez eu pegasse o Root eu estou dividido entre Root e T-Soken o T-Soken ele é meu top 50 entre os meus jogos preferidos mas o Root ele é um puta jogo assimétrico eu acho que eu ficaria com o T-Soken eu gosto muito do esquema do T-Soken gosto demais do esquema da roldona girando das seleções sendo selecionadas sendo retiradas eu gosto muito então a minha escolha do 31 ao 40 T-Soken do 30 ao 21 caraca outra pedreira aqui agora maluco agora vai dar ruim 30ª posição Nêmesis 29º Agrícola depois Food Chain Magnate Caverna Porto Rico Mage Night Board Game Orleans The Seven Continent Feast for Ordin e o meu queridíssimo Vichy Country esse oitavo eu pensei que o primeiro eu pensei que o primeiro eu pensei que a chapa ia esquentar o segundo e o primeiro na verdade o nono e o décimo mas aí a coisa já começou a dar ruim agora bem de cara eu já posso eliminar Fish for Ordin que eu não joguei Seven Continent que eu joguei e achei bem bem ok Porto Rico Porto Rico não Orleans esses três aí o 22 o 23 o 24 já sacode dificilmente eles vão bater de frente com alguém o Agrícola normalzinho também vaza o Nemesis ele entra como uma ótima opção cooperativa semi-cooperativa com uma imersão absurda Food Chain Magnate é aquele jogo que tu vai tirando na coleção e falar caraca olha só esse jogo tarja preta que eu tenho aqui eu sou sinistrão então talvez eu ficasse com o Food Chain Magnate Caverna eu gosto muito Porto Rico eu gosto muito Mage Night Board Game acho bem ok bem tranquilão e ele tem o Vichy Country essencial lá em cima o Vichy Country ele junta a logística do Food Chain com a produção do Agrícola então eu já posso cortar esses dois se eu ficar com o Vichy Country Nemesis Caverna entra na produção do Vichy Country também Porto Rico Mage Night é muito maneiro Mage Night ele é assim épico a forma de jogar dele é épica inclinado a pegar o Nemesis já que o último co-op bom que eu peguei foi o Sr. Desilentes vai que eu não gosto do Sr. Desilentes só que esse Vichy Country ele tá me chamando Fabrício é o Vichy Country Essential Edition vem cá me ver vem cá me tocar vamos de que porque se ficar ruim eu vou botar na conta de vocês no vídeo Vichy Country é muito mais eu Vichy Country é mais euro é mais quem tá aprendendo a jogar e tal fazer as cadeiras de ação se programar pra segunda parte do jogo é Vichy Country Essential Edition sem a menor sombra de novo agora vamos lá do 20 ao 11 na 20ª colocação Wingspan show 19ª Arkham Order card game é show mas é livre em card game né Brasilek and Shire Concordia Seven Wonders Duel Terra Mística The Castle of Bourbons Spirit Island War of the Rings 2nd Edition não é esse que vocês estavam falando que talvez fosse o jogo que eu curtisse Scythe e o Great Wrestling Trail começando o Great Wrestling Trail fortíssimo candidato já separa que pode ser o selecionado Scythe não tenho mais paciência não tenho mais saco pra jogar Scythe do fundo do meu coração é bom? é bom sem tabuleiro modular não vejo como War of the Ring não joguei Spirit Island ótimo cooperativo Caster of Bourbons puta jogo Terra Mística puta jogo Seven Wonders Duel tu já pegou Seven Wonders lá atrás se você pegar Seven Wonders Duel que tem algum tipo de probleminha acontecendo aí Concordia um baita jogo de extensão de ações joguei uma vez só a versão que só nacional dele Brasilek and Shire primeiro jogo da série Brasilek pode ser meu voto Arcanor The Card Game achei uma puta ideia mas não funcionou porque também acho que é uma de Vive Card Game um abraço Wingspan sucesso do ano passado 90ª colocação e aí Fabrício meu top 1 tá aí Terra Mística por que que os outros tirariam o trono do Terra Mística de selecionado aí galera eu vou ser bem sincero GWT e Castle of Burgundy tão ali ó Bras também tão ali pra tipo assim Terra Mística dá dois tapinhas nas costas obrigado aí vai lá depois eu te ligo aí pra te fazer umas paradas será que o Gaia tá no próximo acho que o Gaia tá no próximo então não vou botar o Terra Mística não eu vou colocar aqui o Brasilek and Shire agora o grande final é na verdade o Great Assassin's Trail não entrava nesse outro morreu no Ones mas daqui ó GWT em décimo Twilight Struggle em mono Star Wars Rebellion em oitavo Gaia Project 7 True Days A New Story of Civilization posição 6 bata-jogo TI4 Terraform Mars Bras Birgman e Pandemic Legacy Season 1 e pra fechar os 10 primeiros Gloomhaven caraca agora babou agora babou Truchat pede TI4 TI4 sem pensar vou seguir a minha alma Gaia Project seria o que eu pegaria daqui já que eu não peguei na outra eu pego agora eu não peguei o Brasilek and Shire eu pego agora o Bras Birgman que é tão bom opa eu peguei o Terra Mística na outra pego o Gaia Project agora que é meu top 1 de verdade gente é mais difícil do que eu pensava pensei que ia ser mamatinha não tranquilinho tudo coisa boa tudo que eu gosto difícil